Você é cabra? Mentira, é você mesmo? Não! Tamo junto, mano. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Que que você quer? Chegou outro, chegou outro. Chama, chama por Jesus Cristo. Chame por Jesus Cristo. Só ele pode te ajudar. Ô pai. É o que, boludito? Filho da puta. Filho da puta. Fila da puta? Ei, choque. Filho da puta. Minha faca te cutuca. É isso, boludito. Olha que delicinha. Ai, mata não. Ai. É isso? É isso, boludito? Todo tranquilo? Vou tomar um suco, filho da puta. Sou bichada aqui. Eu ganhei um ano. Se de puta. Tá, mas tá de escudo esse bosta. Não, não. Não tem ninguém de escudo aqui, não. Tá, seu lixo. Vai aprender a jogar. Domina, domina tudo enquanto o escudeiro te janta. Baixa confirmada. Vem de doisinho agora, vem. Vem de doisinho. Ai, ai. Ó quem é que tá aqui te esperando. Só não aguarde. Ó que delicinha. Tem demência? Tem demência? Credo. Credo. Coringo, Coringo. Ele gostou. Ele gostou da gameplay. Ele gostou da gameplay. Ele gostou da gameplay. Claro, gostei mesmo. Ele tá se divertindo com a gameplay? Domina. Vem aqui, ó. Não dá mais tempo. Ele se divertiu com a nossa gameplay mais feliz. Coringo, Coringo. Oi. Oi. É você, Fedron? Eu mesmo. Pô, louco. Quantos massos de 8 por dia? 7. Ah? Vou te buscar. Você é um saco. É pra aconhar e ficar calado. Ah, é? É, é. Sobe aí. Eu vou subir. Eu vou subir. Você vai esperar? Ai, vem. Tá na merda. Vem, tá na merda. Vem, corre, corre. Vou correr, vou correr. Perde. Perde tempo, não. Tá na merda, tá na merda. Domina, filho. Domina, bolsa. Ah, então você tem o meu respeito, viu, amigo? Você vai morrer com dignidade. Domina. Ah, eu falo, colo. Morreu com dignidade. Olha o màretal. Num é bom. Opa! Eita, p***! O que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo comigo? Que que tá acontecendo com você? O que 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 tá acontecendo com você? Por que que você... O que que tá acontecendo com você? Que que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo com você? Não, não. Por que... Hablar, vol phải. Não, não, não. Não beber. Não a beber!! Ok se eu tô me animando Sangre! Nooo Quero Sangre!!! Noooo entrou entrou choque totalmente boa para dentro do jogo estou sem conclusão E aí E aí Porra vai tomar isso Eu tô uma só E aí E aí Bom trabalho Toma 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 e toma e toma E Jambrat Jambrat Um foi O outro dominou Meu Deus do céu até nem como Até nem como Subiu ele subiu ele subiu Dominado Ui Tengo escudo Lá foi também Dominou No G G Como Aqui Los tengo Alô 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 Vete Vete Não Não se te curra venir por favor Oi Você tá na maldade né amigo Eu tô na maldade Eu tô só correndo É você esse daqui correndo desesperadinho É é é é é é Ó Ó Ó Pra não ficar traiçoeiro com você eu já vou te avisar que eu estou na maldade Tá Então você faz sua jogada Então você faz sua jogada Certo? Isso Ó Só não para pra atirar se você parar pra atirar eu vou ganhar no terreno Às vezes é melhor você só continuar correndo Isso Isso Vem eu confiar cê véi isso Vem eu confiar cê véi Isso Vem eu confiar cê véi Parou pra atirar onde o pai ganhou terreno Isso véi Com o ala Vamos lá Ali 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 Oukk Meu amigo Cuidado Não então tá Vagabundos Vagabundos ó Cê vai me matar neto Loco confie em você Você fez jus da sua palavra amigo Você tem honra Cê tem honra Cê Tô fazendo vídeo Você merece, você merece Vem cá, vem cá, vem cá Você tem a dignidade de levantar a marreta do Thor Basta saber se você vai... Não, ninguém mexe com o meu amigo Ninguém mexe com o meu amigo Ninguém mexe com o meu amigo Domina Pronto Vem cá Se você conseguir levantar A marreta do Thor, ela é tua Vamos ver se você tem a dignidade Ela é tua agora Você tem a dignidade Você tá com maldade nessa partida? Eu não, pai Ah, mas aí você não ganha Se não tiver na maldade, não ganha Ah, foi bem, foi bem Não foi eu não, amigo Ah, não, 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 amigo É, mano, mas tá tudo bem Não tem problema Devia ser alguém usando meu nick Ah, e você? É, mano, não, não, não... Isso é verdade? eita tchau 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 de novo e tchau de novo e agora sim não desce não desce viu vai descer você vai descer ou não? então vai você vai descer e você vai se arrepender ó tá vendo? você tá brabo assim né velho eu conheço eu tô eu conheço tua maldade velho eu conheço tua maldade ô louco vários vagabundos presente aí de repente fica complicado ó vou passar colete na fumaça aqui ó não vem aqui não fechou ó rush aí que isso eu falei pra não vir tá não cheguei eu sou seu fã também silva tá online agora tá na live eu tô online aqui em vondeu jogando uma solinha tá lá e o c tá aqui eu vi que são né? bravo tô pegando tá a hora olha moleque olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo moleque isso ó tinha cara com o menino beleza beleza desceu e perdeu desceu e se arrependeu é o famoso esse é o famoso vem amiguinho vem 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 isso vem 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 amiguinho isso mesmo isso mesmo boa escolha beleza fita bruxo bruxo é bruxo